Salve Terrarianos, aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez galera estou trazendo mais um vídeo aqui, Bola Dex, aqui pro canal. E como tá aí no título, né mano, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como matar o boss do calabouço, né, o guardião, o guardião do calabouço, facilmente, cara, facilmente entre aspas, né, que aí necessitar de uma coisa que é essencial, que é a sua habilidade no jogo, de saber controlar tipo o voo, tá ligado, e saber usar umas artimanhas que o jogo te oferece, né mano. E é o seguinte, antes de começar o vídeo já deixa o like aí, mano, se você for novo no canal se inscreva aí, beleza, agora eu vou tá pedindo isso no começo do vídeo, pra ver se vocês me apoiam mais, pra ver se sobe o feedback, né, não que eu não ligue, porque o feedback tá muito bom, né, eu amo meu público do jeito que tá, mas, né, é nóis, mano, tamo junto. E pois é, é o seguinte, cara, eu vou já explicar aqui tudo que eu usei pra tá enfrentando esse boss, eu vou considerar ele como boss, né mano, é o seguinte, cara, cara, esse cara é muito difícil, muito difícil mesmo. Ele te mata de um hit, você não pode deixar ele te dar um hit, tá ligado? Não pode. Se ele te dar um hit, é triste, mano, ele já te mata, já te mata. E ele tem, se eu não me engano, 9.999 de vida e 9.999 de defesa, cara. Então, qualquer arma que você usar, qualquer arma bolada que você vai usar, só vai tirar um de dano. Então, é necessário que você use uma arma extremamente rápida, que tem muitos tiros por segundo, tá ligado? E eu vou tentar passar passo a passo aqui do que eu usei pra tá matando esse cara rapidamente. 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 Pronto. Foi. Agora foi. Pois é. Eu vou estar ensinando a vocês a matar ele aqui facilmente, rapidamente, tanto faz. E é o seguinte, vamos começar pela armadura? Vamos lá. Eu vou usar aqui o elmo de clorofila, que me dá 20% de chance de não consumir munição. Eu vou usar aqui o peitoral de cogumelita, que me dá 20% de chance de não consumir munição. Eu vou usar aqui a proteção para as pernas de cogumelita, que o que? Tem o que aqui? 7 de aumento na chance de acerto crítica à distância, 2% de aumento na velocidade dos movimentos. Isso é de boa, tá ligado? Isso é de boa. E o que eu vou usar aqui, ó, que é a essencial, né? Que é a arma, que é... como é que eu posso dizer? Arma, o Enged, né? O Enged. Que é coisa à distância, né? O Enged. Pois é. Essa arma aqui, que é a metralhadora giratória, que você consegue ela no evento Lua de Gelo, beleza? Você consegue lá com o Papai Noel mecânico, aquele Papai Noel que começa a aparecer lá para a sétima, oitava wave do evento. Aí você pode ter a chance de conseguir essa arma aqui, ela é muito boa e ela já dá 50% de chance de não consumir munição. Então no total já tem 90% de chance de não consumir munição. Isso já é extremamente, já é extremamente muito bom. E tem um requisito a mais que eu me esqueci de usar na batalha. Que é a caixa de munição, que eu me esqueci também com quem se consegue ela. Que ela te dá uns por cento a mais de não consumir munição. Então, no total, cara, você vai ter uns 100% de chance de não consumir munição. E isso é muito bom, cara. Tipo, é WTF, mano? É muito bom. E vamos aqui para a parte da munição que eu usei. A munição é a seguinte, tem que carregar aqui. Deixa eu carregar aqui o jogo. Carregar as craft, né? A munição que eu usei, mano, é o seguinte, ó. Na primeira batalha foi de 4 minutos. E na segunda batalha foi quase 9 minutos. Por que teve essa diferença de tempo? Porque na primeira batalha eu usei a munição de estilhaço de cristal, ó. Cadê aqui, ó? Bala de cristal. Eu usei ela. Que necessita de estilhaço de cristal e bola de mosquete. Ela te dá 10 de dano por ataque à distância, 24% de chance de ataque crítico, recuo extremamente fraco, cria vários estilhaços de cristal no impacto. E isso é extremamente eficaz contra esse boss, mano. Por que? Que quando acerta ele, quando estoura, dá mais uns hits a mais, tá ligado? Dá um dano extra. E já que ele tem 900 e... não, 9999 de defesa, então você só vai tirar um dano dele, tá ligado? Um dano nele. Então, é muito bom. É muito bom essa munição. E na segunda batalha, mano, foi quando acabou essa munição de estilhaço, de cristal, né? Eu usei aqui o projeto de clorofila, né? Que é a bala de clorofila, que ela persegue os inimigos. Por isso que demorou mais, mano. Porque ela é uma... tipo... Eu não gostei. Eu não gostei de ter usado essas balas, porque demorou bastante a batalha. Foi cerca de quase 9 minutos. Enquanto eu usei a munição de cristal, foi 4 minutos, mano. Tipo, metade do tempo, tá ligado? Foi muito rápido mesmo. Eu acho que é isso. E outra dica que eu dou, cara. Se você tiver essa bota aqui, ó. Essas botas de raios congelados, que ela vai te dar maior... Ela te garante maior mobilidade no gelo, cara. Se liga isso daqui, ó. Ela é super rápida, véi. Super, 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 ó. Ela ativa num instante no gelo, tá ligado? Ela é muito boa. Se você tiver essa bota, eu aconselho você a fazer esse caminho aqui, ó. Esse trajeto todo de gelo, cara. Todo de gelo. Você faz cerca de 700 blocos, tá ligado? Ó. 600 blocos assim. E bota meio que... uma coisa, uma linha, para você subir, tá ligado? Você ir até o limite. Antes de chegar ao final da ponte, ó. Como tem essa linha preta aqui. Que no caso é a árvore que eu destruí, ó. Que eu vou estar mostrando aqui. Ó, essa árvore aqui que eu destruí, eu botei o limite nela. Que quando eu chegava mesmo aqui, ó. Quando eu já via ela, eu já subia aqui reto, tá ligado? E foi uma batalha muito épica. Foi muito tensa. Os seus dedos suam, cara. Porque é um boss extremamente, entre aspas, difícil. Não achei tanto. Depois eu peguei as mães de matar ele, tá ligado? Foi só a primeira batalha mesmo. Que tudo tem a sua primeira vez, né, mano? E é isso, cara. Fiquei com o vídeo. Com o primeiro e a segunda vez que eu mato ele. A primeira vai ser normal. E a segunda eu vou acelerar em duas vezes, né? Para encurtar o vídeo para quatro minutos, cinco minutos. E é nóis. Já já eu volto aí. Falou, Riz. E é nóis. E é nóis. E é nóis. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL